Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do canal Papo Segurança. Toda segunda-feira às 8 horas estamos aqui ao vivo com um convidado especial, seja um fabricante, seja uma pessoa de relevância no nosso mercado. Mas o melhor são vocês como nossos convidados, mesmo aqueles que não assistiram a live ao vivo. Então, aqui você vai encontrar sempre conteúdo relevante, dicas e também a quantidade de negócio. Esse é o propósito da nossa live aqui. Pessoal, me dá logo o feedback como está a nossa imagem e também o nosso áudio. Já vou trazer a galera aqui para a nossa tela principal. Pessoal que já chegou logo cedo aí, deixa eu mandar logo aqui um abraço aqui. Olha, Alan chegou, cara, eu acho que era umas seis e meia da noite, já estava monitorando aqui. Lucas Araújo, olha aí, estou interessado em tirar dúvidas e também participar do sorteio, tá? E é isso mesmo, vai rolar um sorteio no final da nossa live aqui de uma licença pró da Monuve. Olha aí, abraço para a Rocha Segurança, sempre presente. Márcio Oliveira, show de bola, amigo, ó, já garantiu aí o lembrete, já deixou aquele like. Michael Dantas, Joacy, top, meu amigo, conta aí, ó. Kaique, Eletrônica do Russo, e aí, Russo, tudo jóia? Wagner Andrade, Souza, Paulo Luiz, Elétrica, Elétrica e Elétrica, estamos juntos. Vamos lá, Leonardo Aguiar, Tayron, Tayron, acho que é isso, Tayron Paixão, Almir, Marcos Mayne, grande parceiro aí também, cara. Lyons Catalão, Wagner Camilo, e aí, Wagner? Cara, olho digital, olho digital, juro que eu pensava que era olhar digital, imagina, olhar digital aqui com a gente. Mas, cara, muito obrigado, você é o olhar digital na nossa segurança eletrônica, é isso aí. Mário Andrade, putz, olha, muita gente bacana, cara, a galera já tá chegando aí, ó, só vou ganhando, já sou troll lá, mas quer ganhar o sorteio, maravilha. Pessoal, ó, primeiro de tudo, manda aí tuas dúvidas que a gente vai responder logo em seguida, tá? Eu vou trazer aqui pra o nosso papo aqui também a Camila, que já tá aqui com a gente, e eu sei que vai ser muito legal essa noite de hoje, né? As suas dúvidas serão muito importantes, porque passa muito rápido aqui, uma hora, né? Mas, enfim, Theo Peleteiro, presente aí, Gustavo Machado, maravilha, a grande relângua, grande Reinaldo Lozano, sempre presente também, Cristiano Santos. Cara, esse ano, ó, Reinaldo, vai ser o seguinte, eu vou lançar o desafio aqui, cara, na nossa live. O cara que tiver presente em todas as lives vai ganhar um presente no final de ano, eu não sei o que, cara. Mas na última live desse ano de 2020, eu vou dar um presente, tá, Reinaldo? Já tá contando aqui, eu sei que você é um cara que tá muito presente, e eu já vou começar a monitorar aqui, Alan, também, Joacim, vou ver aqui a galera, Theo, a galera que eu sei que tá sempre presente, Rocha, Eletrônica do Russo, ó, vou até contar, meu pai também tá presente aqui, ó, Raimundo aqui tá presente, meu pai, maravilha. Eu vou contar também de hoje aqui pra ele. Bom, pessoal, muito bom, sabe? Sempre gosto de estar aqui com todo mundo, eu sempre fico ansioso, toda segunda-feira, mas vamos lá. Camila, boa noite, Camila, seja bem-vinda aqui ao meu canal. Boa noite, pessoal, é um prazer estar aqui com você, Ale, e com a sua audiência aí, pessoal, muito bacana. Tô vendo aí que tem gente de Manaus, estive em Manaus aí faz pouco tempo, comendo uma costelinha de tambaqui. Então, prazer estar aqui com vocês, pessoal. Ah, que bom, o ano passado a gente fez uma live também aqui no canal, a gente mostrou algumas novidades, agora também, eu sei que vai ter algumas novidades aí, e assim, eu quero fazer uma pergunta, né, pra quem já tá aqui nos assistindo, né, Quem ainda não conhece a plataforma Monuve, quem ainda não conhece, responde aí no chat, eu, tá? Só pra quem não conhece, tá? A plataforma responde, eu. Deixa eu ver aqui a galera que vai responder aqui, que ainda não conhece, tá? Olha aí, vai, a gente não conhece. Oi? Olha aí, ó, Alan, tá dizendo que não conhece, Rodrigo, Rogério, Moab, bom, tem muita gente aí que não conhece, tá aí, Camila. Então, que bom, né, que tem pessoas que ainda não conhecem, vai ter a sua oportunidade de conhecer essa plataforma, eu já uso, eu sei que muitos aqui também já usam, tá? Eu vou entender que quem não, quem não falou eu, é porque, de fato, já conhece, ou então já usa aí a plataforma, né? Bom, Camila, mas, pra quem não conhece, obviamente, vai aqui algumas perguntas bem simples mesmo, mas, assim, o que é Monuve, tá? Legal, Alê, bem, acho que, pra quem conhece, eu vou pedir licença aí, cinco minutinhos, só pra dar aquela, né, explicação inicial, pra ficarmos todos na mesma página, e que aí o nosso papo seja mais, seja mais produtivo. Eu queria até compartilhar minha tela com você, Alê. Pronto, perfeito. Assim que estiver pronta aí, já tá pronta? Tá pronta. Me avisa na hora que você estiver vendo a minha tela, por favor. Ok, tela no águia. Legal. Então, deixa eu só compartilhar com vocês o que é a Monuve, né? A gente até se posiciona como você presente de qualquer lugar, porque eu não sei se todos vocês que trabalham aí no mercado de segurança eletrônica, que vocês trabalham com câmeras, já se deram conta, né, da importância do que vocês fazem, porque eu enxergo câmeras como uma extensão do ser, né? É a capacidade que as pessoas têm de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Então, é muito legal isso. Graças às câmeras, a gente consegue estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, pra controlar qualquer coisa, desde um aeroporto, até uma escola, até o seu cachorrinho em casa, né? Então, a câmera traz essa possibilidade pra gente. Então, pensando na câmera como uma extensão do ser e olhando pro modelo que o mercado trabalha, nós identificamos alguns problemas e é isso que a Monuve se propõe a resolver, tá bom? Então, a primeira proposta de valor, né, a primeira dor que a Monuve resolve é essa questão do offline. Então, o armazenamento em nuvem, que quando a Monuve começou, lá em 2013, 2014, era uma grande novidade, hoje já é uma realidade, né? Então, já é muito comum os próprios clientes buscarem por soluções de armazenamento em nuvem, porque ela resolve uma dor muito clássica, que tá todo mundo já acostumado, que é a questão de você poder ter a segurança de que aquilo que você tá guardando vai estar disponível independente do equipamento que capturou aquela informação. Então, todo mundo hoje em dia usa Dropbox, iCloud, Google Drive. Por quê? Porque se eu tenho uma foto no meu celular e meu celular quebrar, cair na privada, eu vou poder ainda ter acesso a essa foto caso eu precise em algum momento, né? Então, a Monuve, o primeiro problema que ela resolve tá relacionado basicamente a isso, a você poder pegar essa imagem da câmera ou do DVR e levar essa imagem pro ambiente protegido na nuvem, tornando esse vídeo impossível de ser destruído, caso aconteça qualquer coisa com o equipamento, tá? Não sei se vocês viram, não sei se você viu, Ale, mas saiu uma notícia esses dias até semana passada de um assalto que teve que roubaram joias e barras de ouro e não tinha armazenamento em nuvem e, enfim, é uma coisa assim tão barra... É a primeira coisa que eu lembrei, né? É pra você ver que estamos aí pleno 2020, né? E ainda as pessoas deixam escapar esses momentos que seriam fundamentais pra dizer a eficiência do nosso sistema. Exato. E muitas vezes você vê que o cara lá de riscos, né? Dessa empresa, ele tem... Tá debatendo questões avançadas de segurança, né? E vocês já devem ter tido clientes desse tipo, né? Que pede deep learning, machine learning, quer saber tudo de inteligência artificial e não faz o feijão com arroz bem feito, né? Então, armazenamento em nuvem, assim, pra mim é o básico, né? Que a monuva entrega. Depois disso, uma vez que você tem as imagens dessa câmera disponível na nuvem, outro ponto bem relevante é a questão da acessibilidade desse vídeo. Então, quando eu tenho essa imagem em nuvem, eu não preciso fazer o acesso mais ao equipamento pra poder assistir o vídeo. Então, você consegue distribuir muito mais essa imagem pra questões, inclusive, que extrapolam as questões de segurança. Então, graças a isso, são possíveis projetos que eu tenho certeza que vocês têm dúvidas e a gente deve falar disso hoje. Projetos de segurança colaborativa, projetos de escola, onde você tem 200, 300, 500 mil pais acessando as imagens, projetos de negócios que podem explorar as imagens pros clientes dos negócios, como pet shops ou esses lugares onde você deixa seus filhos pra brincar enquanto faz compras no shopping. Então, esse tipo de acessibilidade ou distribuição do vídeo da câmera só é possível nesse modelo de nuvem, porque no modelo tradicional, só lá no DVR ou na câmera IP, você tem que fazer o acesso direto ao equipamento trafegando na rede, acessando a rede local de onde está aquele equipamento. Com isso, você está consumindo recursos de internet lá daquele local. Então, você imagina que 10, 20, 30, 50 pessoas, 100, 10 mil acessando ao mesmo tempo é totalmente inviável. Então, graças a nuvem é possível esse modelo de negócio. Desculpa, Lê, você falou alguma coisa? Não, totalmente inviável, estou dizendo. Totalmente inviável, exatamente. O segundo ponto é quando a gente começa a ir pra projetos um pouco maiores, onde você tem mais de um DVR, ou você precisa ter um histórico de armazenamento muito longo. A verdade é que acaba tendo a necessidade, então, investimento, muitas vezes, parrudo de infraestrutura, seja de servidores, seja de equipamentos de hardware, de licença de software, VMS, de mão de obra especializada no cliente. Então, tudo isso torna o projeto bastante complexo de implantar, muitas vezes tendo um aporte financeiro imediato tão grande que viabiliza você vender um projeto desse tipo. Então, com a nuvem, você também remove essa camada de complexidade porque você não se preocupa mais com questão de infraestrutura, você não precisa de servidores, você não precisa de nada disso. Você precisa de uma câmera IP conectada na internet mandando imagens para a nuvem. Ou, se já estiverem instalados os DVRs, você pode conectar DVRs de diferentes marcas, de diferentes locais, na plataforma da Monuve, e acessar isso tudo centralizado numa tela única, de forma muito simples. Então, eu vou fazer uma demonstração, acho que aí, depois para vocês, e isso vai ficar mais claro. E, por fim, a questão da eficiência. Então, como eu disse, para mim, câmera é uma extensão do ser, porque a gente pode estar presente em mais de um lugar ao mesmo tempo. Isso é muito legal. Então, você consegue, por exemplo, você tem um negócio, você tem duas lojas, você não consegue estar nas duas lojas ao mesmo tempo. Aí você coloca a câmera, você passa poder, né? Só que você ainda precisa ficar assistindo a imagem desse vídeo para conseguir fazer a gestão daquilo. Então, isso também não é muito eficiente. Então, para nós, a cereja do bolo é a questão da inteligência. É você não mais ter que ficar assistindo o vídeo para conseguir fazer o monitoramento ou controle de qualquer tipo de processo. E, sim, o sistema te avisar quando acontecer alguma coisa e você precisa olhar. Então, não é mais o homem pilotando a máquina, é a máquina pilotando o homem. É meio filosófica a coisa aqui, mas... Mas... Esse é o fato, tá? Então, esse é o resumo do que a Monuvi faz. O que é a Monuvi? É uma plataforma de câmeras em nuvem que faz a proteção do seu vídeo, garante que você possa acessar com mais facilidade, distribuir esse vídeo, que você possa fazer mais com ele. Fazendo com que você tenha um monitoramento mais eficiente e possa gastar mais tempo para as coisas que são mais importantes no dia a dia seu e dos seus clientes. Perfeito. Perfeito. Acho que foi bem claro aí. As pessoas já deu para entender a base de tudo isso daí. Algumas dores, como você falou, como limitação de usuários e investimento em servidores, etc. E, diante disso aí, já temos algumas perguntas aqui bem interessantes. Eu já vou subir aqui para que você possa responder. Deixa eu pegar aqui... Lucas Araújo. Ele fala assim... Olá, boa noite. Queria um esclarecimento como seria um sistema de monitoramento urbano, ele botou entre parênteses, rua, colaborativo, usando fibra ótica dos provedores de internet, por exemplo, quatro câmeras em uma rua. Ótima pergunta. E também é muito... A gente até antes de iniciar o nosso papo aqui, a gente tinha falado um pouco sobre isso daí. Acabou que veio aí a pergunta exatamente do que a gente estava discutindo. E aí, Camila? Bem, a gente estava até discutindo, Ale, até te convido aí, como a gente debateu bastante esse assunto, até te convido a falar na questão da fibra, né? Esse modelo que... Como é o nome de quem perguntou? Desculpa. É Lucas Araújo. Lucas, essa pergunta que você fez é uma pergunta super, super recorrente, né? Esse modelo de segurança colaborativa foi um modelo que em 2019 teve bastante, bastante gente trabalhando nesse formato e é um modelo realmente interessante. Só para todo mundo ficar na mesma página, não sei se a dúvida do Lucas está clara para todos, o que é esse modelo de segurança colaborativa? É um modelo em que você coloca uma quantidade X de câmeras, por exemplo, quatro câmeras, mas não necessariamente só quem vai acessar essas câmeras são as pessoas que contrataram ou que patrocinaram a instalação daquela câmera. Porque muitas pessoas têm interesse de poder acessar as imagens das câmeras do seu bairro como um todo, não só aquelas que ficam na sua casa, para justamente elas poderem ter mais facilidade e uma sensação de segurança maior para elas poderem olhar quando forem entrar ou sair e coisas desse tipo, né? Esse modelo é muito interessante porque você tem o custo por câmera, seja da aquisição do equipamento ou da conexão dessa câmera na plataforma da Monuve, por exemplo, seu custo sempre vai ser por câmera, mas você pode monetizar, né? Você pode cobrar o usuário pelo acesso. Então, imaginemos que você tem aí quatro câmeras, como o Lucas falou, e você consegue de início dez usuários para acessar essas câmeras cobrando uma taxa aí de 39, de 49 reais por mês por usuário e mesmo após esses dez você sempre vai poder ter novos usuários aderindo à rede de segurança colaborativa, então você vai ter o seu custo de forma fixa e você vai ter a rentabilidade da rede crescendo descolada do custo e aí essa que é a magia desse modelo, tá? Bom, eu poderia até fazer um complemento porque assim, hoje, quando a gente pensa em fazer um monitoramento de ruas, a primeira coisa que me vem à cabeça é como eu vou fazer a infraestrutura de tudo isso daí, né? Ah, como é que eu vou passar os cabos, como é que eu vou passar a internet para poder conectar tudo isso daí? E eu sempre vi o negócio de uma plataforma em nuvem, principalmente para quem está começando através de parcerias, né? Então, se eu tenho um provedor local que ele já tem a fibra em todo o bairro, por exemplo, cara, esse cara vai ser o melhor parceiro que eu posso ter para iniciar o negócio onde ele já vai ter essa infraestrutura e você vai fazer um negócio, você vai fazer na verdade um contrato com esse cara, olha, cara, por rua, quanto é que você me cobra para mandar essa internet para mim, né? Então, digamos que se você quiser fazer algo centralizado, você pode pegar com esse provedor e tentar, cara, eu vou passar todas as minhas câmeras pela tua rede e aí tu vai me cobrar por rua, por exemplo, né? Imagina que ele te cobre, eu vou dar um exemplo aqui, bem ridículo de preço, mas digamos que ele te cobre 50 reais e da rua você consiga, por exemplo, 20 casas que cada uma dessas vai te pagar, por exemplo, 19,90, né? Então, assim, a minha estratégia seria eu vou cobrar um valor baixo para o morador, para a pessoa que vai ter o login de acesso e vou cobrar uma taxa de implantação para custear, por exemplo, essas câmeras que eu vou fazer a instalação. Basicamente, a proposta é você entrando com investimento zero e lucrando já no próximo mês. Eu faria isso para iniciar uma plataforma como essa daí. Então, a primeira coisa seria um parceiro. Ah, Alexandre, no meu bairro aqui não tem o cara que fornece a internet via fibra ótica. Se tiver o cara do via rádio, vai também, cara, talvez sem alguma limitação e aí você coloca a resolução da câmera um pouco mais baixa para compensar uma coisa com a outra, mas assim, eu acredito que hoje é muito possível fazer isso daí. Muito possível mesmo. Uma pergunta muito boa e que eu acho que é de muita gente que tem isso daí. Perfeito. Tem outra pergunta aqui também bem legal, tá? Deixa eu pegar aqui de um cara que é top das galáxias, Silvestre Filho está aqui. Ele fala assim, já conseguimos ter alarme, controle de acesso, automação, tudo na nuvem? Ótima pergunta. Vamos começar pela parte do alarme, né? Como a inteligência é um foco da Monuva, inclusive, uma das prioridades para 2020, a gente já está trabalhando em vários produtos de inteligência para gerar eventos, né? Então, o que é o alarme? Nada mais é do que identificar um padrão de comportamento não desejado e gerar um evento para notificar a sua central ou notificar alguém. E a gente já tem hoje um produto que chama Alarme Inteligente, que quem usa a plataforma da Monuva já conhece. O que é o alarme inteligente? Deixa eu até, eu tenho um slide aqui com ele, vou pular para ele lá, já que veio a pergunta, depois eu volto. Então, aqui, ó. Então, a gente, dentro da Monuva, a gente tem o mais, né? Que é o Monuva Artificial Intelligence Story, então, é a loja de inteligência artificial da Monuva. Qual que é o ponto aqui, bem importante para dizer sobre tudo que a gente vai ter aqui dentro do mais? Tudo que eu falo de inteligência da Monuva, eu não estou consumindo recursos da câmera, tá certo? Então, a sua câmera, tudo que ela precisa ter é capacidade de se conectar com a Monuva. Então, eu tenho um DVR, uma câmera analógica conectada num DVR, eu consigo conectar esse DVR na Monuva, uma vez que ele está conectado na Monuva, eu consigo ativar essa inteligência e eu não preciso de qualquer recurso especial da câmera. Então, a gente brinca que você transforma em uma câmera burra numa super câmera, numa câmera inteligente, simplesmente conectando ela à plataforma, tá? Então, tudo isso roda do lado do software, esse é um ponto importante. Aí, a questão do alarme, a gente tem o que a gente chama de alarme inteligente. Hoje, nós temos ele em duas versões, que é a versão light e a versão plus. E eu costumo dizer que é como se fosse um alarme de sensor mesmo, só que melhor. Melhor porque você tem a evidência do vídeo, né? Diferente do alarme do sensor, que não necessariamente você tem a câmera acoplada. Aqui, o alarme, ele é, o evento, ele é disparado e detectado com base em análise de vídeo e, então, você sempre vai ter o evento, o vídeo como a evidência daquela ocorrência. Como é que funciona? Você conecta essa câmera na Monuve e você determina lá os horários em que você quer que o alarme esteja ativado e você também escolhe a área de detecção, né? Tipo uma cerca virtual onde deve ser considerado aquilo. Uma vez que você fizer isso, você vai ativar ou a versão light que captura qualquer movimento ou a versão plus que captura somente movimentos de humanos. Então, a versão plus, ela é muito legal principalmente para aqueles ambientes de área externa. Então, a gente tem muitos casos de centro de distribuição logística, por exemplo, em que tem muito, com sensor, é inviável quase colocar alarme porque tem muito disparo de falso alarme. Tem uma estatística, né, do mercado que diz que um operador de monitoramento de alarmes passa 80% do tempo lidando com falso alarme. Então, com o alarme inteligente na versão plus, você cai isso quase 90%. Então, você imagina você conseguir melhorar a produtividade e a concentração até do teu operador você gerando muito menos falso alarme. Essa é a proposta do alarme inteligente plus. Uma vez que, então, eu detectei um evento, é gerada uma notificação, tanto no aplicativo quanto por e-mail ou dependendo do software da central que você utiliza, é possível enviar para essa central também. E uma vez que você acessa o evento, então, você vai direto na evidência do vídeo. Você consegue ver, por exemplo, aqui, você consegue ver já na notificação qual foi o frame que foi capturado a pessoa e você vai para aquele minuto do vídeo para que você possa ir assistir e dar as tratativas para aquele evento. Então, por isso que é inteligente, porque realmente ele coloca uma camada de analítico adicional em relação ao sensor. Eu acho que eu posso até mostrar na plataforma isso daqui. O que você acha, Lê? Você que manda, tudo certo. Quer mostrar na praga aí? Eu deixei uma câmera aberta aqui. Está vendo a minha tela? Estou, estou sim. Espera aí. Deixa eu atualizar aqui porque é capaz de eu ter deslogado. Não, estou aqui ainda. Então, está bom. Então, essa daqui é uma câmera que tem um alarme inteligente configurado. Então, aqui foi configurado os horários de detecção, aqui os usuários que devem receber os alertas, aqui o nível de sensibilidade e a área de detecção, e aqui ficam as evidências do vídeo onde teve detecção. Então, por exemplo, aqui nesse dia houve quatro ocorrências de detecção. Quando eu clico na miniatura do vídeo, eu vou para aquele minuto do vídeo onde eu posso então assistir, aqui eu estou vendo as pessoas no vídeo, onde eu posso assistir. Aqui não disparou porque como tem uma área selecionada aqui, só quando eles entraram na área que disparou. Então, é tão simples quanto isso, pessoal, muito fácil. Então, respondendo a pergunta aí do nosso colega, a questão do alarme da inteligência, sim, já é possível, já funciona muito bem na nuvem, a gente já tem várias câmeras usando o alarme inteligente. A questão do controle de acesso, aí eu diria que a gente ainda tem desafios de tecnologia para a gente vencer, para trabalhar no controle de acesso. Qual que é o principal ponto do controle de acesso? A questão da rede que, porque o controle de acesso é uma questão muito crítica de operacional, né, de condomínio, porque se para o controle de acesso, você impede as pessoas de entrar e sair do condomínio, ou você abre mão totalmente da segurança da entrada e saída de pessoas. Então, a questão da rede é um ponto de atenção e a questão do delay para o feedback. Então, enquanto que no ambiente de monitoramento, se você tem um delay de cinco segundos, o impacto é mínimo, no ambiente de liberação de cancela, por exemplo, o impacto já começa a ser relevante. Então, para controle de acesso, eu ainda não conheço empresas trabalhando com sistema 100% em nuvem. Show de bola. Tem mais perguntas aqui, e olha, pessoal, é o seguinte, a gente tem muita gente conectada aqui e nem todo mundo deixou aquele super like, que ajuda muito a gente aqui. Muitas vezes o pessoal chega na live e já vira o celular, se por um acaso você vai ver o celular, já entra em tela cheia e não vê mais aquele botãozinho do like. Então, recomendo colocar o celular em pé, dá o like e vira de novo e a gente segue o jogo. A galera está fazendo isso. E se inscreve no canal, quem não for inscrito ainda. Esse canal, olha, está subindo aí, maravilha, muito bacana. Isso ajuda muito aqui na nossa live aqui, sobre, acho que mais pessoas precisam ver esses momentos aqui. Então, é isso que o YouTube vê. Vou até dizer um segredo, muita gente não sabe, mas o YouTube não assiste vídeo. O YouTube se baseia naquilo que a gente diz para ele. Então, quando eu compartilho a live, quando eu dou um like na live, quando eu comento, isso é que o YouTube vê, diz assim, caramba, as pessoas estão gostando, as pessoas estão assistindo. Pode ser até o dislike mesmo, tem aquele cara que não gosta, chega lá e dá o dislike, comenta ruim. cara, o YouTube quer saber a tua opinião, seja a mais sincera possível. Então, isso é muito importante. Camila, só lembrar aqui, pessoal, que vai rolar aí o sorteio no final da nossa live de uma licença pró. Eu queria até que você explicasse um pouquinho o que é essa licença pró, para o pessoal se ligar aí. muito bom. Isso até, tiveram umas pessoas que comentaram o teu post lá no Instagram, e eu acho que me senti desafiada, agora é a hora da verdade. Então, deixa eu contar um pouquinho como é que funciona o modelo da Monub. A gente trabalha no modelo de parceria, então, empresas de segurança, integradores, instaladores como vocês, são os parceiros da Monub, e é o canal pelo qual a gente disponibiliza a nossa tecnologia aí para o mercado. Nós temos, diferente do que você encontra, quem já entrou um pouquinho nesse mercado, diferente do que você encontra no Brasil e fora no Brasil, a gente tem uma filosofia um pouco diferente. A nossa filosofia não é de vender plataforma, tá? Então, o serviço que eu ofereço não é venda de plataforma para integrador. O serviço que eu ofereço é de câmera na nuvem. no modelo de parceria. Então, uma vez que você se torna o meu parceiro, o que eu quero não é te vender uma plataforma, é que você possa usar essa plataforma para vender projetos para clientes, para ganhar uma receita recorrente, e aí a gente ganhar e crescer juntos, né? Então, é assim que a gente trabalha. Então, é por isso que na Monub você consegue ser nosso parceiro sem qualquer investimento inicial. Basta você se cadastrar na plataforma, então, se você acessar o site da Monub, não se cadastre agora porque para concorrer ao sorteio vai ter um link especial para você se cadastrar, mas, acessando por esse link para você se cadastrar, ao preencher todo o seu cadastro, você será um parceiro Monub no modelo básico em que você já consegue usufruir das funcionalidades da plataforma, você consegue, inclusive, colocar uma câmera sua de testes, você consegue, assim, destrinchar a plataforma, entender como é que funciona para que realmente você adicione essa tecnologia no teu portfólio e vá testar o mercado e conquistar os teus primeiros clientes nessa solução, tá? Eu quero compartilhar algo que eu não fiz, acho que ano de 2018, acho que foi isso, quando eu conheci Monub, um amigo que é também seguidor, ele falou, né, da plataforma, o Anderson, que é lá do Rio Grande do Norte, não sei se ele está presente aí, ele falou da plataforma e, tipo assim, vendeu muito bem o seu peixe e eu disse assim, cara, eu não vou nem ligar para eles, eu vou simplesmente entrar na plataforma e ver como é. E aí, eu estava com a câmera já no estúdio, uma câmera mírica até hoje daqui, e eu subi essa câmera lá, subi, conectei, e daí eu já vi que minutos depois eu já estava vendo a gravação dessa imagem dessa câmera e simplesmente sem investir nada, sem pagar nada, sem nem Camila saber quem eu era. E eu estava lá já fazendo o teste na plataforma, como até hoje tem câmera aí que está conectada na plataforma. Perfeito. E agora, respondendo finalmente a sua pergunta sobre o que é o PRO. O PRO, ele é um modelo de parceria em que você tem acesso a alguns recursos adicionais. porque a verdade é que, como a gente trabalha com parceiro, a gente tem obrigação, pela nossa visão, de ser o melhor parceiro possível, mas também o parceiro mais transparente possível, a verdade é que aqui a gente joga um negócio e o negócio tem que parar de pé. Então, para eu conseguir prestar um suporte premium, colocar um especialista muitas vezes para te ajudar a superar um desafio aí de conectividade, ou para que eu possa compartilhar com você materiais comerciais que a gente teve uma dedicação especial para fazer, modelos de apresentação para a escola, para pet shop, vídeos, post para a rede social, o que a gente chama de kit de marketing, treinamento de vendas, eu sou professora de vendas, a minha carreira toda foi numa consultoria de vendas, então também compartilhar esses materiais premium com vocês e também te ajudar a finalizar o teu cliente, dando um destaque para a sua marca na plataforma da Monuve, enfim, tudo isso é o que a gente chama de PRO, então o PRO é um modelo de parceria onde aí sim você tem um investimento que sinceramente para mim é marginal e mínimo de R$99 por mês para você desbloquear todos esses benefícios, então é isso que é o PRO. Camila, mas eu quero primeiro conhecer a Monuve, quero fazer uma divulgação aqui nos meus clientes para sentir como é, mas eu queria ver como que é a plataforma, você pode se cadastrar sem investimento nenhum, usufruir da plataforma, assistir nossos materiais e incluir o serviço de câmeras em nuvem no teu portfólio. Agora, se você quiser ter uma plataforma onde o seu logo vai ter um destaque maior, então, por exemplo, como uma página como essa onde o seu logo aparece, onde você pode ter acesso a um material com kit de marketing e vendas diferenciado, onde você vai poder ter um suporte premium, aí nesse caso vale a pena você se tornar um parceiro PRO e ter um investimento de R$99 por mês que, enfim, você gasta muito mais com coisa muito menos importante, né? Maravilha, Camila, o pessoal é top, o pessoal deu mais like do que tem gente na nossa live, você acredita? E ainda, eu estou dizendo a você, a R System ainda chegou junto, caramba, o cara ainda já chegou e botou lá um chat, um super chat lá, chegou mais outro agora, cara, a galera é top, a galera faz investimento, cara, aqui na live, olha que bacana aí, na hora aqui, olha que bacana, Ricardo Oliveira aí, o pessoal é top, cara, isso é, é tipo assim, são, eu não tenho assim como, como mensurar o valor que esse canal tem e muito mais ainda, o valor que essa comunidade tem, isso, isso é muito bacana, eu sempre sou muito agradecido a Deus por toda essa galera. Camila, você está aí? Ah, está aí, maravilha. Bom, mas vamos lá, tem muita pergunta aqui, né, galera, muita, mas muita pergunta mesmo, e, putz, deixa eu ver aqui, ó, vamos lá, imagina que, nem sei onde estava a pergunta, mas, é, vou fazer algumas assim, já para tu responder de uma prontidão só, é, por exemplo, ai, deixa eu ver aqui, deixa eu subir, que eu acho que eu desci demais, de tanta pergunta que tinha, é, mas uma delas seria a seguinte coisa, se o celular do cliente estiver desligado na hora e acabar que chegar uma notificação de alarme, é, se quando ele ligar o alarme vai receber essa notificação de novo. Outra pergunta, é, se tem previsão para conexão P2P, é, é, o Bruno Avila, também temos aqui, é possível, é possível sem acesso simultâneos a um DVR, pergunta do Paulo Campos, e, vamos pegar mais uma aqui, só para a gente finalizar, depois a gente faz mais outras, a pergunta do Max Mind, qual a taxa de bitrate e frames para câmeras 720 e 1080p? Técnicas, e, legal, é, o pessoal está sabendo perguntar. Vamos lá, se eu esquecer alguma, se me ajuda a lembrar aí, mas a primeira pergunta sobre a questão da notificação, a gente trabalha, o aplicativo trabalha com o push notification, né, então, o push notification, é, depende muito das configurações do celular de cada um, se ele ativar as notificações, por exemplo, é, celulares que tem central de notificação, faz, faz fila de notificação, tem central que não tem, que não faz essa fila, então, só recebe ao vivo, então, é algo que não está tanto na mão do aplicativo, é, depende um pouco do dispositivo, tá? Maravilha. é, mas você, como integrador, tem todos os blogs de notificações gerados, é, então, você tem um acesso ao administrador que te permite aí fazer essa gestão, aliás, esse é um... notificações chegando na plataforma também? Oi? Ficam armazenadas na plataforma, essas notificações, esses eventos? Todos os eventos ficam gravados no log de eventos da plataforma, o integrador, como administrador, pode também receber no celular, também no e-mail, e também na web, um push notification na web, que chame a atenção do operador, ali no computador, que chama a atenção do operador, e se ele perder tudo isso, ainda tem um histórico com todas as notificações, o log dos eventos gerados, onde, se você tiver uma rotina aí de hora em hora, ou de a cada duas horas de fazer o monitoramento disso, você também, sem dúvida, não vai perder nada. Maravilha. A outra foi... Os acessos... Se pode ter acesso... É, ele falou se pode ter 100 acessos simultâneos, né? Pode ter 100, pode ter 200, pode ter mil, pode ter um milhão. Com a câmera em nuvem, você tem acessos ilimitados às imagens. Então, você pode vender para aquele condomínio de 500 moradores, sossegado, cobrar por acesso, pagar por câmera e ser feliz. Taxa de bitrate e frames para câmeras 720 e 1080. Muito boa pergunta. A Monuve, dentro do seu aplicativo, vocês me permitem pular umas telas aqui, porque é assim, a gente faz um plano, aí vem a realidade com voadora na cara da gente, né? Então, tem que fugir da ordem aqui. Dentro do aplicativo da Monuve, que uma vez que você tem a conta na Monuve, você consegue logar nesse aplicativo, baixar na loja de aplicativos e logar, você tem a calculadora de banda. Então, aqui você está vendo, por exemplo, o 920p, que seria o HD, para uma taxa de frames de 10 frames por segundo, cada câmera vai ocupar aí mais ou menos 800 megabits por segundo, tá? Para você saber em Full HD, que seria o 1080, eu vou deixar no ar que você baixou o aplicativo da Monuve e usar a calculadora. Maravilha. O P2P, que foi a pergunta do Bruno, né? Bruno Ávila. Assim foi. Legal. Bruno, muito boa a sua pergunta. Se você me permitia a gente, a liberdade só de dar uma contextualizada para quem não está familiarizado, o que é o P2P, né? Hoje, quando a gente vai conectar uma câmera na plataforma em nuvem, na Monuve, a gente faz a conexão na maioria das vezes usando a porta RTSP da câmera, né? O RTSP é aquele protocolo que é Real Time Stream Protocol, que é o protocolo de transmissão ao vivo ali da câmera. Então, a maioria das câmeras tem esse protocolo e aí a gente faz uma abertura de uma porta na rede para eu, através dessa porta, capturar esse streaming de vídeo usando esse protocolo, tá? Então, é assim que normalmente se faz a conexão da câmera em nuvem. Qual que é um ponto relacionado a isso? Existem alguns provedores de internet que não, que têm dificuldades de liberar portas, né? Para a gente conseguir ter acesso para conectar via RTSP. Ou eles não, ou eles não trabalham mais por uma limitação do volume de IPs, né? Do protocolo IPv4, eles não conseguem mais trabalhar com IP válidos e aí a rede fica num estado NAT, que a gente chama, um estado CEGENAT, né? Onde você não consegue fazer o redirecionamento de portas porque ele não está usando um IP real. Enfim, seja qual for o cenário que fez com que você não conseguisse fazer a conexão através da abertura de portas na rede, o P2P aparece como uma alternativa. O que é o P2P? É você conseguir fazer uma conexão, um bypass na rede para você conseguir fazer a conexão direta com o equipamento, então, através do número serial do equipamento, lá, quase do MAC address do equipamento, você consegue fazer uma conexão direta com a câmera sem precisar abrir porta na rede. Assim, a gente consegue superar essa limitação imposta muitas vezes pelos provedores de internet. Então, essa foi a pergunta do Bruno. isso, a gente tem um evento que a gente vai fazer agora online também, mas no final de fevereiro a gente vai levar uma novidade com relação a isso. Mas, Alexandre, eu vou antecipar aqui para a sua audiência que nós estamos na fase final beta do P2P na Monuve, então, temos já alguns beta users aí usando com sucesso. Então, fico feliz de dizer para vocês que a partir de primeiro de março os parceiros Monuve poderão sim conectar câmeras usando P2P na plataforma da Monuve, ou seja, sem precisar abrir porta na rede. Maravilha, está pertinho já, 21, 11 dias aí. Exatamente. Câmeras da marca HikeVision e todas aquelas que são OIM da HikeVision. Então, a linha Mibo da Intelbras você consegue conectar usando P2P, as câmeras e DVRs da HikeVision que tenham o HikeConnect você consegue conectar, JFL que usa HikeVision então você consegue conectar, então você tem uma gama bem legal aí de equipamentos que você vai conseguir sim, superar esse desafio de não conseguir abrir porta na rede de conectar via P2P. Maravilha. Vou pegar aqui mais um bloquinho de perguntas aqui, bem interessantes também. Uma pergunta do Igor, ele fala assim, cara, tem uma câmera Full HD, necessariamente eu preciso contratar essa resolução Full HD ou eu posso ter, por exemplo, a resolução inferior sendo ela HD na plataforma? Outra pergunta e aí vem do Paulo Campos, ele fala assim, aonde estão armazenados os servidores da Monuve? E eu acho que, não sei se já foi respondido anteriormente, mas fala assim, o Diorgino Santos fala, boa noite, já faço parte, mas tem um questionamento sobre IP fixo e dinâmico. Tá, a pergunta é sobre se precisa ter um IP fixo ou dinâmico, não entendi bem, Diorgino, mas eu acho que seria isso e a última que eu acho que ela para encaixar aí seria quais tipos de inteligência que o sistema hoje oferece, tá? A pergunta aí do Felipe Cardoso. refrescando a memória, é onde está o primeiro, qual foi a primeira pergunta mesmo? A respeito da resolução, se ele tem uma câmera, se ele pode colocar uma câmera, por exemplo, mesmo se não for HD, mas contratar a resolução HD, aonde está armazenados os servidores da Monuve e... E o IP fixo. A Monuve, aí tem uma pergunta que eu até pulei aqui do Wagner, ele fala assim, no Monuve tem limite de armazenamento de imagem, também, então, algumas perguntinhas bem bacanas aí. Legal. Então, vamos lá. Primeiro, a primeira pergunta com relação à resolução. Foi o Anderson, né? Foi o Igor, Igor, esse padroto, acho que é isso. Igor, excelente pergunta, obrigada por você ter perguntado isso. Essa é uma dúvida bastante comum. Não é porque você tem uma câmera Full HD que você precisa armazenar em nuvem em Full HD. A resolução da câmera é a resolução máxima que a câmera trabalha. Então, mesmo você tendo uma câmera em Full HD, se a resolução HD for suficiente para você ter um ambiente monitorado dentro daquilo que você se propõe a monitorar, você pode, assim, configurar o streaming da câmera para conseguir mandar essa imagem em HD e, consequentemente, você vai consumir menos banda de internet do seu cliente e vai, muitas vezes, até evitar os travamentos de processamento da própria câmera ou do DVR quando for DVR, quando houver um pico, por exemplo, de movimentação ou de processamento dentro do equipamento. Então, é uma excelente pergunta essa sua. E eu quero aproveitar a sua pergunta para falar sobre um ponto que é o mito, né, de que quanto mais resolução, melhor. Então, isso é um mito. Quem trabalha com inteligência já há mais tempo e trabalha com LPR, a gente tem parceria aí com o pessoal, por exemplo, da SEVENT, que também trabalha já com inteligência, está no mercado já há bastante tempo. Então, o fundador da Monuva, ele tem uma outra empresa só de inteligência, por exemplo, de leitura de placas. Então, é muito comum a gente lidar com esse mito de que quanto mais resolução, melhor. Isso não é verdade. a melhor resolução é aquela que entrega a qualidade necessária com o mínimo de consumo de recursos possível, tá? Então, muitas vezes uma câmera numa resolução HD, dependendo do posicionamento dela, ela já vai te entregar o volume de dados, a quantidade de mínima de pixels necessária para você, por exemplo, fazer uma leitura de placa de um veículo. A gente tem casos aqui na Monuva, e que uma câmera em VGA, muito bem posicionada, com um zoom legal para capturar a placa, tem uma leitura superior de placas do que uma câmera em Full HD. Inclusive, a gente teve um caso em que não foi feita a leitura da placa, porque a câmera estava, muitas câmeras conectadas em Full HD, que causou um pico de processamento, o próprio equipamento não conseguiu processar, criou arrasto na imagem e impossibilitou a leitura. Então, é importante que nós, profissionais do mercado, derrubemos esse mito de que quanto qualidade é sinônimo de quanto mais resolução, mais qualidade. Isso não é verdade. É nosso papel prestar uma consultoria para entender qual é o cenário que está sendo monitorado e, eventualmente, até testar para identificar qual é o melhor serviço que você vai prestar, qual é a melhor qualidade, mas com o menor consumo de recursos. Porque, sabendo que quanto maior a resolução, maior vai ser o consumo de banda, quanto maior a taxa de frames, por exemplo, maior vai ser o consumo de banda. Então, esse é outro mito também que, putz, a gente encontra aqui bastante, que é que eu tenho que ter 30 frames por segundo. Isso não é verdade. Se você tiver uma câmera configurada num ambiente interno com 6, 7 frames por segundo já é mais do que suficiente. Uma câmera no ambiente externo onde você vai ter veículos passando de 10 a 15 frames também já é mais do que suficiente. Existe um estudo que diz que nenhuma pessoa consegue fazer um movimento tão rápido que, com 5 frames por segundo, você já não conseguiria capturar. Então, para ambientes internos, na teoria, 5 frames já seria suficiente. E por que isso é relevante quando a gente entra no contexto da nuvem? Porque se eu tenho uma câmera, vocês viram lá a calculadora de banda, se eu tenho uma câmera com 10 frames lá, HD, como nós vimos, 800K, a mesma câmera HD com 20 frames vai ser o dobro, vai ser 1.6, né? Vai ser 1.6 mega. Então, é simplesmente o dobro de consumo de internet. E aí, você quis fazer aquele a mais para o cliente e foi aquilo que fez com que travasse a internet, que tivesse uma performance ruim, tá? Então, Igor, obrigada por fazer essa pergunta. Você pode, sim, trabalhar com resoluções inferiores, mesmo que a sua câmera seja 4K, se entregar a qualidade necessária para o projeto, você consegue. Olha aí, pessoal, pensa que é só a gente onde sabe coisa técnica? Oi? Tá pensando que é só a gente onde sabe coisa técnica, né? Do Tecniquês? Muito bom, eu lancei aí o vídeo da câmera 4K da Intabras e muita gente veio falar, ah, não, porque a câmera tem set frames, etc, etc, então, assim, vai depender muito da aplicação, né? Por exemplo, se eu quiser visualizar um carro, quer dizer, a placa de um carro a 120 km por hora, putz, não vai ser essa câmera aplicada para isso, né? Muitas vezes, as pessoas querem pegar algo limitado e jogar numa coisa que precisaria de algo muito específico para isso, algo que tem de fato essa especialidade. Por exemplo, câmeras, sistema com reconhecimento facial, e eu vou dizer aqui, vou falar publicamente para vocês aqui, eu fiz uma grande cagada no evento do Papo Segurança de colocar uma câmera 4K, o nível de processamento é muito alto, demora mais ele entregar essa resposta para o usuário que está reconhecendo uma pessoa ali. eu deveria ter colocado uma câmera 720p, eu estou de frente para a câmera aqui, 720p é um número de processamento pequeno, eu ia dar na lata essa resposta para o que o sistema precisaria. Então, assim, a gente tem visto de querer, muitas vezes, é de entregar mais do que precisa ou de entregar o mínimo do que não daria nem para fazer o básico ali, não vou entregar isso aqui, mas nem o básico daria para fazer, mas é bem comum isso daí. Rapaz, tem muita, tem muita, tem muita pergunta aqui, que bom que a galera tem mensagem aqui. Jóia, vamos assim, eu pergunto e você já responde. Acho que a maioria de vocês conhece, quem não conhece são serviços, é o serviço usado por empresas como Netflix, Spotify, onde geograficamente a gente usa servidores multi-AZ com replicação em cinco continentes, então, está em todo lugar. Quais as inteligências que a gente tem? Hoje, disponíveis, a gente tem o alarme inteligente light, o alarme inteligente plus e o LPR, que é a leitura de placas, tá? Então, a gente tem essas três inteligências, 2020 promete, então, teremos muitas inteligências sendo liberadas, já no evento aí de final de fevereiro, já vou publicar novas inteligências, então, vale a pena você se tornar... Reconhecimento facial, não. Oi? Vi falar reconhecimento facial, alguma coisa assim, não. O reconhecimento facial não vai ser lançado nessa live que eu vou fazer de fevereiro, mas muitos produtos bastante legais, super plug and play, com um baixo nível de setup, de parametrização para você fazer lá na ponta, bastando ativar na câmera, então, ou seja, por que eu digo isso? Por que isso é relevante? Porque é menos custo para você, deslocamento de trabalho e mais receita para você só ativar na câmera e poder rentabilizar aí junto com o seu cliente, tá? Maravilha. Tem mais alguma que eu esqueci? De limite de gravação, não tem limite, a gente tem alguns planos padrão, então, você pode escolher armazenar um dia, três, sete, quinze, trinta, sessenta, noventa, cento e oitenta? Você já vai responder uma pergunta do Luca Abreu, ele fala assim, tem como exportar a gravação diretamente do browser e ele consegue exportar, por exemplo, sete horas de uma gravação de uma única vez? Boa pergunta. Tem como exportar? Tem. Na Monuve, aqui no player, esse botãozinho aqui, ele é um botão para você fazer download do vídeo, mas a gente, o ideal é que você não faça um download de sete horas de vídeo, você consegue ter várias funcionalidades na Monuve para você assistir o vídeo, para você acelerar o vídeo, para você fazer uma pesquisa por miniatura, para que, de fato, você encontre o trecho de vídeo que te interesse e você faça o download. Uma vez que você fizer o download, ele vai para a área de biblioteca do vídeo e fica disponível para você lá por tempo indeterminado para você consultar, tá? Então, você consegue sim fazer o download e para isso você não precisa ter um período de armazenamento muito longo. Então, por exemplo, para responder a pergunta do colega, eu pergunto se você tem limite. Não tem limite, a gente tem projetos aqui que a pessoa armazena, câmera de, o público eletrônico do funcionário armazena por cinco anos. Mas, muitas vezes, os clientes vêm para a gente, vocês devem se deparar com isso, querendo 30 dias de armazenamento, sendo que ele não precisa de 30 dias. O que vai determinar o tempo de armazenamento? É o tempo de reação. Então, quanto tempo demora para descobrir que houve um evento para que aí eu vá pesquisar no histórico do vídeo? Se isso pode demorar até 30 dias para eu descobrir, você precisa de 30 dias. Se não, você pode ter um armazenamento de três, de sete dias e uma vez que você descobriu o evento, você investiga no histórico do vídeo e aí você faz o download do trecho que interessa e fica guardado para sempre, caso você vá precisar usar até em processos que às vezes acontecem. Então, hoje o carro-chefe é sete dias de armazenamento do vídeo, tá bom? Família. Camila, deixa eu pegar aqui algumas perguntas pontuadas que já vem recheadas aqui, olha mesmo que bacana. Ricardo Oliveira, a maioria dos concorrentes pedem o investimento inicial de pelo menos R$ 900, já tive uma péssima experiência com isso. E aí o Ricardo está elogiando a nossa live. Deixa eu pegar mais uma aqui embaixo também. É que, cara, eu não vou conseguir ler todas. Marcos Oliveira fala assim, Monuve Pro na área é a plataforma mais eficiente da atualidade, você começa com zero e vai pagando conforme a quantidade de câmeras que você conecta na plataforma. É proporcional, parabéns. É um aleteiro. Enfim, cara, Confidentes Sistemas aí também falando aí parabéns, show, cara, que bacana. Assim, pessoal, incrível, muito obrigado, pessoal. Deixa eu pegar aqui outras perguntas aqui também que, caramba, o pessoal está, assim, tem muita coisa bacana. Deixa eu só pegar aqui. Eu não sei nem, agora eu fiquei perdido, não sei nem por onde começar aqui, de cima, de baixo, de verde. chegam até uma nuvem, chegam até uma nuvem pela questão da segurança colaborativa, a gente já falou sobre isso hoje, é um modelo muito interessante, mas eu não posso deixar de falar como, assim, como vendedora de que eu percebo que fica um dinheiro na mesa muito fácil da gente pegar para vocês que trabalham com câmeras há muito mais tempo do que eu, eu aprendo muito com vocês, né? Então, monitoramento colaborativo é um modelo legal? É muito legal, mas, cara, quantas câmeras você já instalou na sua vida? Quantas câmeras você monitora se você tem monitoramento? Quantos clientes você tem? Para mim, essa é a primeira base que você precisa trabalhar. Então, quando você se torna um parceiro da Monuve, por exemplo, você tem acesso a materiais de e-mail marketing, material de post, para você trabalhar a sua carteira de clientes atual. Então, Ale, eu só queria deixar esse ponto, porque eu, como empreendedora aqui também, muitas vezes, fico aqui alucinada para fechar novas parcerias, para trazer novos clientes, e às vezes a gente esquece que a nossa carteira de clientes atual pode ser melhor explorada. Então, esse é um dinheiro na mesa super relevante que eu acho que sempre fica. O segundo ponto é vender para a pessoa versus vender para a empresa. Galera, vender para a empresa sempre vai ser melhor você vender para a empresa do que você vender para pessoas. Qual que é o gargalo da rede de segurança colaborativa? Qual é o mais difícil e que às vezes demora um tempo para a pessoa pegar? É a questão da decisão ser colegiada. Então, você não vende para um decisor, você vende para um grupo de pessoas que precisam ser convencidas. Então, muitas vezes você tem ali cinco pessoas, você convenceu três, uma está no muro e outra não convenceu. E enquanto você se afasta, essa outra que tem contato todos os dias está contaminando os outros. Então, isso pode fazer com que o seu ciclo de venda seja muito longo, o tempo para você fechar o negócio seja muito longo. Enquanto que vendendo para uma empresa você pode ter acesso ao decisor e aquilo significar o investimento dentro do budget de uma empresa ser infinitamente menor do que dentro de um orçamento de uma pessoa física. Então, como regra geral, você está começando a trabalhar aqui com câmera em nuvem, quer ser um parceiro da Monuve, está pensando em explorar o segurança colaborativo, o que eu diria para você é não deixe de trabalhar o mercado B2B, o mercado de empresas, de pequenas empresas na sua região, na sua base de clientes, na sua experiência anterior, se você não é, se você, assim como eu, não trabalha há 30 anos no mercado de segurança, né? Se você está... Camila, deixa eu falar uma coisa que é muito comum as pessoas olharem para qualquer negócio hoje na nossa área de segurança eletrônica como o outro faz. Ah, eu vou oferecer como o outro oferece, eu vou fazer como o outro faz. É muito comum, tá? Antes eu concluí esse raciocínio aqui, deixa eu mandar um abraço aí para Júlio César, de Cajazeiras, cara, ele está falando que eu estava com saudade do tempo que eu ia lá, olha, isso 2007, 2008, visitava esse cara na última cidade aqui da Paraíba aqui, cara, gente boa, um cara que tem um visionário aí, grande abraço, também tenho saudade de você, cara. Mas deixa eu falar assim, muitas vezes a gente oferece o mesmo do mesmo para o cliente, e eu estava aqui pensando enquanto você estava falando, estava uma tutela, caramba, será que se eu for aqui no meu vizinho aqui dessa sala, que tem um chama de câmera, dizer para ele, olha, você sabia que se levar o seu DVR aqui, você não vai ter mais essas imagens, mas a gente poderia conectar o seu sistema na nuvem, e você colocar uma ou duas câmeras principais que você possa ter aí, e isso é um serviço que você não precisa investir em nada de infraestrutura, você não precisa investir em nada de ferramentas, porque já está tudo prontinho, unicamente você só precisa ir lá e fazer o redirecionamento de porta, que também já perguntaram se é preciso ou não, se faz DMZ ou não, o cara nunca recomenda DMZ, sempre tem que fazer na Tor ali, uma abertura de porta manual, mas assim, de fazer o mesmo do mesmo, desde que a gente já está fazendo fazer, eu acho que você tem que olhar para o mercado, ter o mercado e dizer assim, caramba, dá para mim começar sem nenhum investimento, sem nenhuma ferramenta, sem nada, simplesmente só oferecer para o cliente algo que já está disponível, como você falou no início da live, sobre aquele assalto que o cara levou tudo numa galeria e não tinha sequer umas imagens dessas em nuvem, então assim, não dá para a gente estar oferecendo o mesmo do mesmo, é olhar o negócio, aí eu vou te perguntar, das mais de 100 pessoas que estão aqui na live, o que você vai levar amanhã diferente dessas pessoas que estão aqui para o mercado, imagina que todos fossem da mesma cidade que você aí, imagina você, o que é que você vai levar, diferente das outras pessoas que vão estar amanhã também oferecendo esse serviço no seu bairro, então assim, agora você tem uma visão de cima da coisa e caramba, eu posso, o que a ferramenta me favorece, é isso, isso, aquilo, outro, tá, daqui o que eu posso oferecer para o meu cliente se eu tiver dinheiro de investimento ou se eu não tiver, por exemplo, né, então, eu sempre tento olhar para o negócio dessa forma, como eu poderia fazer diferente do meu concorrente, ou levar algo que nem o meu concorrente não está oferecendo, às vezes não o foco dele, às vezes o foco dele é atender ruas, o meu foco é talvez atender as casas lotéricas, as agências bancárias que estão aqui, eu posso levar essa solução, então assim, existe vários leques aí que dá para se atender e aí você não precisa, né, levar o mesmo do mesmo para os clientes. Perfeito. Desculpa, interromper o caminho. Imagina, sempre aprendendo. Bom, vamos lá, pessoal, diante de tantas e tantas perguntas, a gente já chegou aqui a nove horas e eu vou tentar fazer aqui uma parada do que eu já vi, sobre o pessoal falando sobre se todas as câmeras hoje são através do protocolo RTSP, sim, vai chegar aí o P2P, já tem perguntando que ele fala sobre a falha, como é que fica essa questão da falha da internet, se ela, aí tu só me responde sim ou não, se ela já reconecta automaticamente, caso a internet falhe, se ela reconecta automaticamente na plataforma. Ela tem algum, está, o Paulo Rocha está perguntando, está homologado em algum software de monitoramento para receber os eventos da inteligência? Reinaldo está perguntando quanto fica por câmera por dia, não sei se você vai responder ou se, não sei, enfim. câmera em média, assim, mas é bem barato, tá? não é caro como o pessoal pensa não, para você armazenar sete dias essa média aí. Mas, como parceiro que você consegue, você consegue ter acesso à tabela de preço completa, tá? Show. Alan, está perguntando assim, como se comportaria essa plataforma junto a uma portaria remota? Boa pergunta também, Alan Silva. Eu não sei em que sentido você perguntou, Alan, mas a gente tem vários parceiros que trabalham com portaria remota e que usam as nossas câmeras para ter a evidência da liberação, para conseguir mostrar ali que tinha alguém, para liberar, porque muitas vezes localmente você não consegue liberar para todos os moradores, então, para liberar para o morador poder ver a pessoa na portaria, através do aplicativo, então, se comporta bem, depende de como você vai modelar o teu negócio aí. Maravilha. Nossa, tem... Pode dar muita ajuda, tá? Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo responder aqui, tentar fazer um amparo em tudo aqui também. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem muita pergunta também que se repetiu durante o processo quando você também já estava respondendo. Qual a taxa de upload recomendada aquela calculadora dá também essa taxa de upload? É exatamente isso que ela dá. É exatamente isso. É o bit more que você vai... A LPR, como é que está essa questão do contorno do fator... O contorno, né, do farol, o reflexo, tipo, o HLC, se tem que ter isso, se não tem que ter... Ótima pergunta. A gente poderia fazer uma live inteira só para falar sobre configurações da câmera para a LPR. como um dos sócios da Monuve é especialista nisso, como que a gente trabalha hoje? A gente tem a tecnologia da LPR, quando você compra uma licença para usar o LPR da Monuve, você já ganha uma consultoria de setup, tá? Então, acho que não faz sentido a gente entrar nos detalhes aqui, mas tem muitas configurações que vão além só do posicionamento da câmera, do zoom, da velocidade do obturador, então, de configuração de contraste, enfim, tem várias configurações que podem ser ajustadas para ter uma melhor performance. A gente trabalha nesse formato e você só efetiva a sua licença depois que foi feito o setup e você garantiu que vai ter uma boa performance, tá? Então, podemos conversar sobre o seu projeto, te ajudar com as configurações para conseguir entregar a melhor experiência para o seu cliente. Deixa eu dar uma boa notícia aqui para o pessoal, eu acho que, como a gente está falando, assim, muitas pessoas fazem essa pergunta, qual melhor câmera para visualizar a placa de um carro? E, cara, quem viu, fazendo os testes aqui da câmera 4K, eu estava com um carro bem pequenininho, esse carro, ele estava aproximadamente, para que eu pudesse enxergar a placa, e eu estava com a TV de 4K e a câmera 4K também, eu estava aproximadamente em um metro de distância, esse carrinho, dessa placa, a placa minúscula, então, um metro era 80 centímetros, mas, poxa, Alexandre, não é câmera 4K, o carro está bem pertinho, mas a gente tem que imaginar, cara, que muitas vezes o pessoal coloca a câmera 5 metros de altura para pegar um carro que está a 10 metros de distância, um objeto que tenha ali, talvez, 25 centímetros de largura por 15 de altura, que é uma placa de um carro. Então, vale mais se alientar que talvez o posicionamento da câmera, a lente que você vai utilizar na câmera é tão importante quanto a qualidade da câmera. E eu diria que talvez o critério maior não seria só o da qualidade da câmera, e sim, esses outros fatores, a altura que a câmera vai estar, o posicionamento que vai estar, se você vai querer pegar a placa de frente do carro, que ainda você já tem essa dificuldade de farol, você vai pegar por trás, a parte de trás do carro, que aí você não sofreria tanto com essa iluminação. Então, assim, tem muita coisa que precisa avaliar. Como você falou, talvez daria uma live inteira para isso aí. E, Júlio, ainda tem que fazer um vídeo para subir o canal do YouTube pegando, sabe, esmiuçando esse troço direitinho e tentar fazer isso. Eu falo isso porque aqui no shopping, quando eu fazia o serviço aqui no shopping, nos anos 2012, 2013, cara, a gente utilizava microcâmera de qualidade analógica mesmo, a CVBS da vida, para visualizar placa de moto e placa de carro. Mas onde é que essas câmeras estavam? Elas estavam exatamente de frente para a placa do carro ou da moto. Era impossível um carro ou a moto não passar por ali. Hoje, nesse mesmo shopping, tem câmeras da marca Pelco IP, uma câmera desse tamanho, super robusta, para monitorar a placa do carro. Mas é uma câmera para monitorar toda a cabine do estacionamento? Não, são três câmeras, uma para monitorar a placa do carro, uma para monitorar o rosto da pessoa e outra para monitorar o em todo daquele ambiente ali. Então, assim, eu sempre falo, existe câmeras para o ambiente e existe câmeras para o objetivo. Mas não é que sejam câmeras diferentes, são aplicações diferentes talvez até da mesma câmera. Exatamente. A câmera de LPR, você não vai conseguir aproveitar a câmera do monitoramento, você vai precisar ter uma câmera dedicada. Pois é, ou eu faço uma LPR, ou ela é objetiva e pronto, agora você tocou num ponto bem específico, a câmera de LPR é só para a placa, não é para a placa e ver o estacionamento do estabelecimento. Para você entender o quanto que ela é objetiva ali. Sim, porque você vai, você não só vai posicionar essa câmera, como você vai dar um zoom na área de passagem para que a placa fique o maior possível na tela, esse que é o objetivo. Então, uma câmera de LPR vai trabalhar com uma taxa de frames o mais baixa possível, com a menor resolução possível, com o maior zoom possível, com o maior contraste possível. O que vai determinar qual é a qualidade da lente que você vai precisar ter? É o nível de iluminação da infraestrutura, então, se você tiver dentro de um lente controlado de iluminação artificial, uma câmera até de 1, 1 megapixel vai funcionar bem, se você estiver na rua, talvez você precise de uma câmera com uma varifocal, um zoom ótico, então, enfim, tudo isso vai depender do ambiente, por isso que a gente trabalha nesse modelo de consultoria para te ajudar com isso, porque não é um produto tão de prateleira como o alarme inteligente que eu falei lá no início, que é só você ligar na câmera e vai entregar uma performance legal independente da configuração. Camila, a câmera do Papo Segurança está aí na plataforma? Está aqui. A câmera do Papo Segurança está aí na tela. Deixa eu dar uma bonita para o pessoal aqui. Pessoal, é o seguinte, eu sempre me preocupei e é uma das coisas que o pessoal já viu, quem acompanha o Papo Segurança há mais tempo, já ouviu falando isso aí, dessa possibilidade de compartilhar as câmeras que eu uso aqui, e ali tem várias câmeras ali que estão que eu estou ali fazendo a minha tela ainda? Espera aí que eu vou colocar. Minhas maluquices aqui, eu coloco as câmeras ali embaixo, enfim, está tudo ali. E qual a ideia? Fora as outras câmeras que estão lá fora, não pode ir lá fora que tem espindone e tem as outras câmeras lá. Já passei fibra toda e a minha pergunta sempre foi assim, cara, como é que eu vou conseguir transmitir as imagens para essa galera que está aí do outro lado, para eles mesmo ver com os próprios olhos a câmera que eu estou testando aqui? E aí, esse dia eu falei, Camila, Camila, vê se você me atende aqui com essa minha maluquice, eu quero uma plataforma que eu só diga assim, arrasta para cima e o cara assiste a câmera sem precisar o login, sem nada, e mil pessoas podem acessar ao mesmo tempo. Ela disse, agora, vou se fonderizar para você. Isso foi na sexta-feira, pessoal, na segunda-feira já estava pronta essa plataforma e ela agora está me cobrando, cadê as câmeras? Ah, agora eu vou colocar aqui as câmeras aqui. Mas eu já tenho uma câmera que eu vou colocar ali fora no cheiro de reconhecimento facial e essa câmera também vai estar disponibilizada para as pessoas na nuvem e eu, durante essa semana, eu vou estar fazendo uma racha para cima e você vai estar acessando essas imagens sem precisar colocar login sem. Simplesmente arrastou para cima e visualizou. E se quiser mandar para cliente, mandar para quem que seja, pode mandar que essas imagens vão ser exclusivas para isso. Legal. Ah, sim, mostra aí o cadê tem aqui do Papo Segurança. Está lá, João Pessoa. Cadê Nino? Nino, quem mandou essa câmera aí? Uma câmera da Vitec aí? Câmera que é uma olha aí, essa minha cara aqui. A pergunta que não quer calar. Hoje, às oito da manhã, deixa eu ver, você estava trabalhando já? Não. Eu não estava aqui, eu tinha ido numa consulta médica, eu não estava aqui. Eu acho. Eu não sei se o horário está batendo direitinho aí. Está vendo? Só os passarinhos aí. Pois é. É o horário também maluco. É porque esse horário, na verdade, aqui que está aqui é o da câmera, né? É. O da plataforma é outro aí. Sim. Mas eu pego pelo horário da gravação mesmo. Aí aqui, esse é o player da Monub, pessoal. Então, aqui você consegue, vocês viram como é fácil navegar na linha do tempo, né? Então, você consegue navegar dentro de 24 horas ou dentro de uma hora ou de 10 minutos. eu posso ir para uma data específica aqui no calendário, eu posso fazer uma pesquisa por miniatura que é bem legal. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, das 19 horas. Das 20 horas. Olha, gente aí, olha aí, só a câmera aí, cara. Essa câmera é show, cara. Isso aqui é legal para caramba, eu adoro isso aqui. Isso aqui é uma foto de uma hora, né? Uma miniatura por minuto. Então, aqui, por exemplo, não tinha ninguém, não tinha ninguém, aqui mudou o posicionamento da câmera. Imagina que tem um carro estacionado, carro estacionado, não tem mais. Clico naquele quadro, vou para aquele minuto exato do vídeo e consigo fazer o refinamento ali do que estava acontecendo, encontrar o trecho que me interessa. Estou na live fazendo outra coisa, está vendo? eventualmente, encontrei, salvo aqui o trecho de vídeo, conforme nosso colega perguntou mais cedo, posso dar zoom aqui na imagem, vamos ver aqui, está escrito Danger, que pauta. Olha aí, o Conterrâneo aí, o Geoge, o Grande Conterrâneo, já teve contato com você hoje, foi show de bola, e Alexandre Reis, Grande Charay, também falando sobre a proposta do projeto de câmeras em nuvem, nas escolas, de fato, faz grande diferença. Sim, nas escolas em que você tem um cenário que você precisa ter muitos acessos simultâneos, sem nuvem é praticamente inviável esse modelo de negócio. Ou então vai ter que ficar desbloqueando direto ao DVR, ou então não é possível. mesmo DVRs muito bons, difícil você conseguir cadastrar 200, 300, 500 usuários, hein? Não, isso é verdade. Camilo, olha, eu vou pedir mil desculpas às pessoas que tinham muita, muita pergunta ainda para se responder, de pessoas que estão sempre presentes aqui, deixa eu mandar um outro abraço aqui de um cara que é simplesmente fora de sério, grande Simonetti aí, meu amigo, grande abraço para você aí, tá? Sempre presente aqui também nas nossas lives aí, mas deixa eu falar, Vigia CFTV, o evento de Moisés aí também presente, mas deixa eu falar a seguinte coisa, vamos lá, a gente já está 21 horas e 16 minutos, vamos sortear aí essa licença própria para a galera, e eu sei que eles estão aqui também por isso, eu acho que já tem um pontapé inicial aí para que eles possam começar o seu negócio. legal. Você vai dizer qual vai ser as regras aí do torteio? Isso, deixa eu, o que eu vou propor? Para aqueles que ainda não são parceiros, como que vai funcionar? Acessa a Monub, eu criei esse link encurtado aí para ficar mais fácil, bit.nixon. Espera aí, você mandou aqui no, deixa eu ver, mandou para mim aqui no WhatsApp? Eu acho que eu mandei, mas você está projetando a minha tela aí ou é? Ah, sim, espera aí, eu acho que você fez melhor do que eu pensei. Ah, beleza, pronto. Legal. Então, é só você acessar o bit.ly barra parceiro papo 2020 P maiúsculo, aí você vai cair numa tela para você criar a sua conta na Monub. Vai que, deixa eu botar aqui, bit, ai meu Deus, senão a galera vai ficar de fora, bit. ponto.ly barra papo com P maiúsculo, é isso? Parceiro. Ah, é parceiro. 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 Papo 2020. Papo 2020. Te mandei aí no WhatsApp. Ah, mandou? Mandei. Deixa eu ver, vai que eu digite esse negócio errado aí. Ai meu Deus, meu WhatsApp não tá... Enquanto você põe aí para o pessoal, deixa eu explicar então. quem ainda não tem conta na Monub, basta acessar esse link, criar sua conta. São 21h18. Todas as contas, então, foram criadas por esse link até as 21h30, vão participar do sorteio. qual vai ser esse sorteio? Eu vou usar uma ferramenta online, vou colocar o seu e-mail lá e... ... em que você vai conseguir ter uma personalização da sua plataforma, receber suporte premium e ter acesso aos produtos de marketing, tá? Ah, peraí, eu tô preenchendo a minha também, né? Vou ficar de fora? para quem já tem conta na Monub, para quem já tiver conta na Monub, não faz sentido criar uma conta duplicada, o que eu vou propor? Dentro da plataforma da Monub, deixa eu mostrar aqui para vocês, tem esse chat aqui no canto inferior direito, clicando nele aqui... Peraí que eu tirei tua tela, agora... Pronto. Clicando nele aqui, clica em Nova Conversa... Peraí, repete de novo que tua câmera está bem em cima, mas... Pronto, pode fazer agora. Ó, acessando a sua plataforma, você que já tem conta, clicando aqui nesse ícone, depois você vai clicar aqui em Nova Conversa e manda aqui para mim, sorteio, papo, segurança. Mas, Camila, você deu o prazo até 21h30, falta 10 minutos, não vai dar tempo. Vai dar tempo, sim, pô. 10 minutos, nossa, o pessoal está saindo, vão tudo embora. Mas está bom, olha a Wagner e a Camila aí, estamos juntos, cara. Não, não dá tempo, cara. Vocês querem mais tempo? Ah, eu queria mais tempo, até 10h da noite, hein, pessoal? Será que 10h da noite está bom? Quem quer mais tempo aí? Diz aí. O que você não me pede chorando que eu não faço rindo, Ale? Beleza. Vai que o Neto está devagar para o outro cara que está do outro lado aí, eu sei que é, sempre assim. Tá bom, até as 22h, quem não for parceiro ainda, acessa através desse link aqui. Maravilha, quem for parceiro, vai lá no chat e manda lá a mensagem lá. Não, não, sorteio, papo, e aí às 10h, então, eu vou fazer o sorteio e aí eu mando para vocês o resultado. Maravilha. Bom, deixa eu dar um recadinho aqui para o pessoal aqui, tá? Amanhã tem mão na massa, amanhã tem mão na massa, uma solução que eu ainda não falei aqui no canal, mas é uma solução bem simples, é um porteiro eletrônico com telefone sem fio, fazer mão na massa, eu já tinha feito aqui no estúdio, mas amanhã será a proposta de mão na massa, vou estar interligando a linha telefônica, vou estar mandando comando para a fechadura, enfim, eu vou fazer os bastidores desse mão na massa. Também, para quem é daqui de João Pessoa, tal da Grande Paraíba, no próximo sábado agora eu vou estar fazendo um evento chamado Papo Segurança Class, tá? São três horas no hotel, a turma de no máximo 25 pessoas, porque eu quero estar muito conectadas com elas, então vai rolar dinâmica, eu vou esmiuçar como cobrar, como fazer um contrato de manutenção, e eu vou também esmiuçar passo a passo desse contrato, inclusive, como você elaborar o preço para cobrar por esse contrato, tá? Então, eu estou terminando aqui, esse material está ficando muito bacana, também a gente vai falar sobre proposta, como fazer uma proposta, também vou esmiuçar e também vou estar falando sobre CFTV e sobre alarme, mas olha, não é falar sobre CFTV, qual a melhor câmera, qual a melhor DVR, qual a melhor marca, não, não é isso, eu vou te falar as melhores dicas que você pode utilizar com os seus clientes, utilizando CFTV e utilizando o alarme, então assim, cara, vai ser três horas intensas, vai ter dinâmica, vai ter, sabe, uma coisa que eu só vou revelar lá, que aí vai ser para quem de fato estiver nesse evento lá, Papo Segurança Class, em parceria com a rede digital, então se você quiser participar desse evento, precisa entrar em contato com o pessoal da rede digital, lá no Instagram, nos stories, eu coloquei lá uma rasta para cima, você já fala lá e garante sua vaga, vai ser 25 pessoas, não mais que isso, eu já falei com o pessoal hoje, ele disse assim, Alexandre, eu tenho pouquíssimas vagas aqui, eu disse, maravilha, até sábado a gente fecha tudo, não vai entrar 26, não vai entrar mais do que isso, eu garanto, então assim, esse evento, pessoal, do Papo Segurança Class, votei em duas modalidades esse ano, uma vai ser eu e o Marco Souza, a gente chamou ela de Seg Class, então eu vou estar falando da parte técnica, ele vai estar falando da parte comercial, então em algum lugar do Brasil, em parceria com alguma distribuidora, a gente vai estar fazendo esse evento, então assim, se você leva essa ideia aí para a distribuidora local, para a gente estar levando esse projeto aí, cara, eu vou dizer uma coisa, eu vou entregar muito, mas muita coisa lá, e o que faltar aí só em mentoria mesmo, mas assim, lá eu quero as três horas, sabe você que está dirigindo um carro 80 por hora, que você olha a paisagem, fala com um amigo, isso, aquilo, outro, cara, lá a gente vai estar 220 por hora, assim ó, concentrado, conectado em busca desses resultados, então assim, vai ser muito legal, e para finalizar meus eventos, meus avisos, dia 7 agora, no Rio de Janeiro, dia 7 de fevereiro, no evento aí, em parceria com a SDE, e o pessoal da Intabras, dia, de dia 10 até o dia 15, eu vou estar em Salvador, cara, vou estar aí, putz, vou rodar quase os quatro cantos aí, da Bahia, vai ser muito legal, em parceria com o Exat, pessoal que é show de bola, pensa o pessoal abrasivo, então, Camila, é isso aí? Posso dar um último recadinho aqui, rapidinho? Pode, vou até que você, que eu achei aí também. Bem, de novo, só queria te agradecer, é sempre muito legal conversar com você, eu não consegui acompanhar todos os comentários, mas depois eu vou voltar, e vou procurar ler todos os comentários, várias pessoas conhecidas aqui, Cristiano, você até que conheço, pessoal muito legal, e quem eu não tive oportunidade, não deu tempo aqui, como o Alexandre falou, passou voando, para a gente responder as dúvidas, independente do sorteio, mas faz o cadastro lá na plataforma, uma vez que você acessar, tem o chat lá no canto inferior direito, se eu não deixei, se eu não esclareci a sua dúvida, manda lá, vai ser um prazer eu falar com você, o pessoal do time da Monuvio, o Fábio, a Bia, o Felipe, o Bruno, o Hélio, o Ian, então toda a galera... Como é que eu falo assim? Fábio está na live, caraca! Maravilha! Como eu disse lá no início, para quem perdeu, a gente trabalha no modelo de parceria, a gente não quer te vender plataforma, a gente quer ser teu parceiro, queremos construir um relacionamento ganha-ganha com você, conta com a gente, e juntos a gente consegue construir coisas muito melhores, a gente conta com vocês também, obrigada mais uma vez pelo papo, segurança foi demais, Ale. Eu que agradeço, pessoal, como sempre, toda segunda-feira, estamos iniciando a nossa segunda live aqui do AN, tá? e durante essa semana eu vou divulgar quem será o nosso próximo convidado, eu sempre faço esse suspense, né? Porque todo mundo que vem para cá, eu sempre digo que é um convidado especial, para trazer negócio, para trazer super dicas, e olha, mesmo falando da mão nuvem, o quanto que a gente aprendeu aqui, né? Sobre várias ideias aí. Então, assim, o meu compromisso com vocês é esse, eu estou fazendo uma série de lives também, lá no Instagram, tá? Com a exceção de hoje, né? Que eu estou aqui, não consigo estar em dois lugares ao mesmo tempo, mas amanhã tem live, eu geralmente estou chegando em torno de oito horas, oito e meia, e o que é que tem sido legal dessa live? É que eu conecto com você, sabe? Que está aí do outro lado, você conecta comigo, me faz uma pergunta, e eu vou te responder, porque eu tenho certeza que essa tua dúvida é a dúvida de outras pessoas, então a live também está crescendo muito lá no Instagram, é uma hora de live lá também, às vezes dá para conectar com uma pessoa, às vezes dá para conectar com três, e são pessoas de vários lugares do Brasil, que com problemas diferentes, isso faz com que a gente cresça muito, tá? Eu aprendo muito, e eu sei que quem está lá também aprende. Então, assim, Camila, mais uma vez, muito obrigado, galera, muito obrigado também por estar presente aí, tá? Vocês são os melhores, tá? E eu, assim, queria dizer um número aqui para vocês, ontem o Papo Segurança fez dois anos, eu fiquei muito feliz, assim, de poder estar olhando, assim, um pouco atrás e dizer, caramba, dois anos já faz, parece ser um bebê ainda, né? Mas de uma relevância tão grande, né? A gente já é, a nossa comunidade já é a maior do Instagram, e aqui no YouTube a gente está em terceiro, tá? E os outros que estão em primeiro e segundo, cara, são pessoas que eu adoro, são canais que também trazem muito conteúdo relevante, CFTV Clube, TV Tecnologia do Antônio, CFTV lá do Egerton, são pessoas, assim, fantásticas, e eu acho que, na verdade, assim, estamos crescendo juntos, o Papo Segurança tem sua relevância também no mercado, mas, assim, graças a Deus e graças a vocês que estão sempre presentes aqui. Camila, muito obrigado, manda um abraço para aquela galera lá, que é top da Monove, tá? E nos vemos pessoalmente em breve. Tchau, pessoal. Obrigada, foi um prazer. Valeu, galera. Tamo junto aí, hein? Tamo junto. Vou deixar aqui os comentários aqui ainda rolando aí, a galera sempre dá um abraço aqui, dá tchau, dá... Olha aí, as mãozinhas passando aí, show de bola, maravilha. Muito feliz. Valeu, galera. Tamo junto.